Já estou visualizando daqui um Tiranossauro Rex, mas parece que aquele Tiranossauro Rex é meio pequeno até, não sei se é um adulto completo. Aqui atrás tem outro Tiranossauro Rex, tá ali do outro lado, vamos ver como é que a gente tá aqui ó, 90 DC, então falta bem pouquinho pra gente crescer já pro L1 e adquirir mais velocidade, vida e dano e tudo mais. Tirar o celular, ó, tá indo embora, beleza, vamos atravessar pro outro lado aqui pra pegar minha carcacita, bem de boa, olha só que maravilha aqui ó, ai ai, coisa boa, aqui nós temos peixinho, temos comida, temos tudo. É muita alegria. E nada pra impedir a gente de sobreviver aqui tranquilamente, nem esses Tiranossauro Rex aí em volta da gente. Vamos alimentar agora o que a gente precisa, né, é claro, vamos lá, olha só, tá subindo ali, perfeito, só tem que ficar de olho naquele Tiranossauro Rex, mas, e naquele ali também, mas como tem uma carcassinha ali ó, bem na frente dele, eu acho que ele vai devorar aquela ali e ficar por ali mesmo, tá tranquilo. Aí ó, pronto, essa carcaça aqui que tá podre, vou tentar levantar ela, vamos ver. Vamos? É muito pesada pra gente, infelizmente nós não temos toda a potência, e olha lá, ele tá comendo ó, eu falei? Tranquilão ó, dá pra chegar até nele ali ó, bem de boa, agora que ele tá comendo a carcaça, chegar na amizade, mandar o grunhido, mandar tipo boas-vindas, né, já que ele invadiu aqui o meu território pra falar a verdade. Olha o Tiranossauro Rex ali, ih, rapá, será que vai ter batalha de território aqui? E o cara tá vindo pra cima de mim, que isso? Bora, 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 atravessa, o cara chegando velho, socorro. Socorro! Olha o beijo, olha o beijo, caraca, eu não sou de nada, não, não, nossa, corre, 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 minha nossa, corre, 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 socorro, socorro, socorro. Mas ele é lerdinho ó, já tô correndo aqui ó, e me afastando dele tranquilamente, beleza. Mas me assustou hein, me assustou. Quer dizer, ele não é tão lerdo assim não, o cara tá na minha cola já. Ai, 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 que que é isso? Corre, corre, ai velho, ele vai me pegar. Eita, nossa, começou aqui a tempestade agora. Eu acho que ele tá cansando velho, tô conseguindo driblar ele legal. Nossa, ele tá vindo, vamos pular. Pulei na água. Ai, valeu, falou. Vou passar correndo aqui e já era. Eu sou louco. Ai, ele não desiste velho, sério. Ele não desiste. Ai, essa tempestade aqui, só espero que eu não caia em raio. Se cair, tem que cair perto dele. Olha ali, olha, ele cansou. Ah, toma essa, fica pra trás agora. Ah, vai pegar outro, rapaz. Respeita aqui o Beryonix. Respeita o meu território, quando eu cresço ele vai ver. Vou dar só uma nele. Vou atravessar aqui ó. Na verdade não vou atravessar não, porque tem o outro gerando soro rex. Mas eu vou subir essa pedra. Aí, pronto. Fica aqui por cima mesmo. Ó, o outro tirando soro rex desistiu. Agora vamos crescer aqui. Estamos mais poderosos agora. Ó, pegar a velocidade que a gente precisa. E pronto. Olha só, estamos grandões. Tá, o tirando soro rex ali já tá atravessando pro outro lado. Então eu vou fazer o seguinte, vou dar a volta aqui ó. E caraca, tô ficando surdo velho, na moral. A tempestade aqui tá monstruosa. Pelo menos dê barulho, né, no caso. Então eu vou me afastar agora. Deixar esse território infelizmente pros tirando soro rex. Pros dois tirando soro rex. E vou me aventurar em outros lugares. É melhor galera, é melhor. E nada pra impedir a gente de sobreviver aqui tranquilamente. Nem esses tiranossauro rex aí em volta da gente. Eu acabei me afastando mais do que eu deveria daquele riozinho lá. E acabei chegando aqui na minha peregrinação. Acabei encontrando um laguito. O que é muito bom porque barionics e lago, né, é perfeito já que a gente é pescador. De repente a gente pode descolar um peixinho aqui. Ou capturar algum dinossauro que queira se aventurar ao beber água. A gente pode pegar, né. Mas pelo que parece tá bem tranquilo aqui. Eu não tô vendo nenhum predador e nem herbívoro. Nenhum dinossauro. Isso significa que possivelmente a gente terá que sair daqui. Se não encontrarmos nenhum peixe e também nenhum dinossauro chegar. A gente não vai poder ficar por aqui, né. A gente vai falecer de fome. É sim. Felizmente eu tô vendo uma carcassinha aqui, ó. Que já tá bem perto agora. Vamos devorá-la. Aí. Devorando. Eu também não tô com muita fome porque eu já tava comendo outras carcaças ali em volta. E já acabou a carcaça aqui. Caraca, galera. Uma mordida. Uma mordida só. E olha só, falando em herbívoros, já temos ali dois maiasauros. Ou maiasauras também. Ali uma familiazinha. Podemos tentar pegá-lo. Mas antes, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Eu quero ver uma coisa se nesse lago tem peixe. Porque senão nem vale a pena caçar. Olha, tem um peixinho aqui, ó. Ó, não é que tem peixe? Hi, hi, hi. Maravilha. Eu acho que ele tá meio no fundo aqui. Infelizmente não vou conseguir pegá-lo. É, galera. A gente é um pescador, mas ainda não é um pescador completamente treinado. A gente não consegue, infelizmente, aqui, ó. Entrar pra baixo da água. Você ainda está muito fraco. Não tem como. Só o espinossauro monstruoso. Então a gente vai ter que deixar. Infelizmente, parece que os peixes a gente não vai conseguir pegar. Só se eles vierem aqui pra margem. Mas daí, né. Vai ser meio difícil isso. Vamos ir aqui. Subir. E pronto. Então a gente vai ter que viver caçando mesmo. Infelizmente. Ah, tem peixinho aqui que a gente não pode pegar, véi. Que triste. Tá, vou fazer o seguinte. Antes de eu ir atrás de algum maia, eu vou deitar. Pra gente recuperar. Ó, tem outro maia ali. Caraca, uma manada, então. Não é uma família. Ó, perfeito. E tem um maia que já tá olhando pra mim. Já me viu. É, não posso pegar peixe. Vai ter que ser vocês. Tu tá ficando doido? Olha só se esse maia não é audacioso. O cara ali, ó. Bem pertinho. Olhando pra mim. Eu acho que ele tá querendo me encarar. Ah, tá se achando? Vem na minha, então. Vou pegar agora que tu vai ver. Vem aqui. Ah, agora foge, né. Tava se aproximando de mim. Acho que eu não vi. E vai correr. E tá correndo. E tá se afastando. Só que não muito longe. Porque eu já tô perto aqui na cola. Mordi. Toma. Mais uma mordida. Mais uma mordida. Ele vai querer revidar agora. Certeza. Uma. Nossa. Toma mais mordida. Ah, já vai cair. Vai cair que eu tô vendo, ó. Vai desistir. Ah, tá gritando? Mas já tô aqui em ti, velho. Já tô colado, ó. Ó, toma mais uma. Toma. Acertei. Mais outra aqui, ó. Não vai nem revidar? Ah, já vai cair, ó. Ah, tá gritando, velho. Mas não tem o que fazer agora. Isso vai ser a minha comida. E já tá bem machucado. Pelo menos dá pra ver, já. Ó as feridinhas ali. Tem uma do lado dele, ó. Ó, tá aparecendo agora. Ih, rapaz. Se virou. Se virou pra me acertar. Ó, ó, ó. Então vai, morde. Vai. Quero ver. Dá a cabeçada aí. Vamos lá. Revide. Dá a cabeçada aí. Vem me dar a cabeçada. Agora eu vou finalizar ele, ó. De frente. Toma. Acertei. E caiu. Caraca, velho. Sinistrão. Conseguimos capturar aqui, então, o maiasauro. Deixamos outros dois maiasauros vivos, claro, para eles continuarem, né, a criação e a multiplicação das espécies dele. Deles, no caso, né, dos dois maias. Diz três maias. Esse aqui já não tem vida mais. Será que a gente pode levantar esse maia? Não, ele é meio pesadinho. Não dá. Não tem problema. Será que eu posso beber essa água aqui ou essa água é do mar? Essa água é do mar, na verdade. Mas vamos testar aqui, só para ver. Ah, olha só. Água salgada não tem problema para o nosso Baryonyx. Que a propósito, está chovendo. Estou ficando surdo aqui, velho. Estou ficando surdo. Está muito alto essa chuva. Ah, está muito forte. Legal que não tem nuvem nenhuma, né? Mas está chovendo aqui monstruosamente. Essa chuva ainda não passou. Eu até estou embaixo de uma árvore aqui para me proteger mesmo. A carcaça também não terminou. Ela está ali na frente, ó. Não sei se dá para enxergar direito, mas ela está ali. Eu só fiquei embaixo da árvore aqui para me proteger mesmo. Mas, enfim, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E também não esqueça aí de, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E olha só, não é que a chuva está passando? Eita, nossa. Agora a gente está aqui, ó. Já na belezura. Perfeito. Vou correr aqui, ó. E em direção a essa carcaça e ficar com ela. Maravilhosa. Eu achei que ia demorar. Até que demorou, na verdade, um pouco para passar. Mas, felizmente, agora está tudo tranquilo. Mas, bom, então é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu likezão. E eu digo, novamente, para ativar o sininho, porque é muito importante mesmo. Assim o YouTube te notifica, né? E também... Na verdade, é para notificar. É para notificar, YouTube. Mas, valeu a todos. E foi. Olha lá, o Maia indo embora agora. Traumatizado. Adeus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho